No Conselho Tutelar, a criança brinca na inocência de alguém que ainda não entende o que está acontecendo. Na varanda da casa, que fica no conjunto Morada Nova, ficaram a bicicleta e alguns brinquedos dessa criança de apenas dois anos. Segundo o Conselho Tutelar, um vizinho entrou em contato com a instituição denunciando o abandono dessa criança. Eles chegaram aqui, foram até a casa dos vizinhos e constataram que essa criança mora com a mãe e também com a avó. Eles então entraram em contato com a avó que estava na rua e teria deixado essa criança sozinha. Essa avó contou o seguinte, olha, nós moramos em três. Ela, a filha dela que seria usuária de drogas e também essa criança. A avó precisou sair para a rua e deixou a criança com a mãe. Só que a mãe saiu e a criança ficou sozinha. Quando os conselheiros chegaram aqui, perceberam que realmente a denúncia tinha fundamento. Eles então conseguiram abrir esse cadeado e então conseguiu resgatar a criança. E assim que a mãe e a avó da criança chegaram aqui na casa, descobriram que a criança não estava mais aqui e estava sobre os cuidados do Conselho Tutelar. A mãe dessa criança ficou muito nervosa, começou a procurar os vizinhos, a caçar confusão, a querer saber quem é que tinha denunciado ela. Os vizinhos, eles têm medo de falar, eles não querem contar o que aconteceu, mas segundo eles, era comum o abandono dessa criança, que é novinha, tem apenas dois anos e que desde o nascimento dela acontece isso. E nesse surto de nervoso, de raiva da mãe, ela chegou a quebrar o vidro retrovisor dessa caminhonete. Por isso que as pessoas têm essa resistência de falar sobre o assunto. A avó compareceu ao Conselho Tutelar da região norte, acompanhada de uma mulher que se disse babá da criança. Que a senhora é a babá da criança? Fala com a gente aqui. Essa é a pessoa que se apresentou aqui como babá. Detalhe, segundo uma conselheira, ela chegou a perguntar para a avó qual era o nome dela, ou seja, ela não sabia nem o nome da avó da criança. A mãe da criança não compareceu ao Conselho Tutelar. A avó não quis gravar a entrevista, mas contou para um conselheiro que a criança realmente ficou sozinha no último sábado. Ela teria ido para o trabalho, a avó da criança, e após ela sair para o trabalho, a sua filha deixou a criança só, mas ela sem o conhecimento da avó. Aí ela ficou sabendo através de ligações de vizinho após a gente recolher a criança. O menino vai voltar a morar com a família, mas será assistido de perto pelo Conselho Tutelar. Vamos passar a fazer um acompanhamento constante ali como medida de proteção, que é o acompanhamento temporário previsto no Instituto da Criança e Adolescente.